Fala galera, seguindo a sequência de barato ao plata, vou passar um barato ao plata que você entra uma quimura invertida, que aí você vai poder tanto pegar a manha de usar a quimura invertida para finalizar como da quimura invertida, às vezes não deu certo ou você gostou do barato ao plata, já vai direto nele mas sempre tendo essas duas opções, olha vou estar aqui com o Thiago, guarda fechada, certo? e vou dominar o punho dele cruzado, certo? dominei, a quimura é aqui ó, aqui a quimura invertida é aqui tá vendo? se eu jogar o pé daqui ó, e começar a fugir o quadril ó, pegou a quimura invertida tá? então você tem a opção da quimura invertida e tem a opção do barato ao plata peguei cruzado, puxei, dominei, esse braço não sai daqui mais não e outra coisa, quando ele tenta subir para tirar o braço, é que ele me dá o barato ao plata mesmo ó, já fugiu o quadril, já entrei a mão, já tá na minha perna o pé de lá vai no quadril, pegou ó, pegou pra cá ó lá, pegada cruzada, entrei aqui ó se quiser finalizar na quimura invertida, ó, foge o quadril e vai subindo eu forço o meu cotovelo pra baixo, tá? e aqui pegou ou, pegada cruzada, entrou, já põe lá no quadril, ó tá vendo? pra ir no barato ao plata, o quadril vai pro meu lado esquerdo pra ir na quimura, ele vem pro lado direito só isso, a diferença é só essa fugiu, já tô com o trabandeiro e o pé de lá no quadril passou, a hora que passa a mão gira o dedo pra cá, a mão vem na perna certo? esse pé vai no quadril pegou certo? então vai ficar mais esse vídeo a gente tem um curso também, galera completar-se mais de 30 aulas só de homoplata e a gente tem atualizado a gente sempre atualiza nossos cursos você compra o curso do professor Marcelo Galdino tem essa grande vantagem a gente sempre faz atualização e a gente tem colocado alguns vídeos também de barato ao plata nesse curso de homoplata tá? se quiser conhecer, clica no link que tá na descrição eu chamo nós no WhatsApp os e aí e aí Obrigado.